Olha essa história, ouvidos bem abertos agora. Um vigilante foi morto a sangue frio. Bom, até aí você pode pensar, é bandido, né? Sabe quem a polícia acredita que seja o assassino? O irmão dele. Esse irmão que foi morto, deu um trabalho para o outro irmão. Só que num desacerto entre eles por causa de dinheiro, essa história terminou assim. Mostra. Os homens que descem do carro correndo são os assassinos. Essa imagem mostra o momento em que o vigilante é surpreendido pelos atiradores dentro da casa lotérica. São vários disparos. Everton de Oliveira, de 25 anos, chegou a ser socorrido, mas não resistiu. A polícia descobriu que um dos atiradores é irmão dele, Alex de Oliveira, que agora está preso. Segundo a polícia, Alex é dono de uma empresa de vigilância e Everton trabalhava para ele. Alex teria mandado o irmão embora sem pagar os direitos trabalhistas. Os dois começaram a brigar e meses depois o crime aconteceu. O irmão Everton de Oliveira, que foi a vítima assassinada, ingressou na casa do Alex numa situação anterior e quebrou todos os móveis, inclusive a motocicleta que ele tinha. O Alex, inconformado também com isso, jurou vingança. E na companhia do Elton foi até a lotérica onde o Everton estaria fazendo o fechamento da loja e assassinou com vários tiros. O crime foi no dia 26 de maio. A casa lotérica estava quase fechando. Para a polícia, um crime pensado por quem conhecia a rotina do local e os horários de trabalho de Everton. Segundo o delegado, a empresa de Alex já havia prestado serviços de segurança para a lotérica. Nossa investigação ouviu várias testemunhas que reconheceram pelos vídeos tanto o Alex quanto o Elton. Nós agora estamos fechando a investigação com alguns outros detalhes, como o carro que foi utilizado, as comunicações que eles fizeram naquele dia. E mais um caso aqui resolvido em São José dos Pinhais. O outro suspeito de participação no crime, o Elton dos Santos, de 27 anos, também foi preso. Segundo a polícia, ele era funcionário de Alex. Agora vão responder por homicídio qualificado. A pena de Alex pode ser maior por ter praticado crime contra o próprio irmão. O Alex foi preso anteriormente por violência doméstica. Já o Elton não, ele estava solto, mas tinham várias passagens. Inclusive, pelo que ele nos disse, teria passagem por assalto anterior. O Alex já estava preso em virtude desses crimes e justamente nas buscas realizadas pela delegacia da mulher e do adolescente que foram encontradas, foi encontrada essa arma e munições, que seriam as munições, mesmo as munições compatíveis com aquelas que foram utilizadas no crime. Entendeu como é que é essa história? Olha, eram irmãos distantes. Quando um resolve pedir ajuda para o outro, olha, você tem essa empresa de vigilante aí, posso trabalhar com você? Claro, pode trabalhar, vem cá. Só que esse irmão que deu emprego, esse que é morto, ele começou a suspeitar, começou a estranhar. Tinha alguma coisa errada. Dispensou o irmão. E esse que se tornou o criminoso, que a polícia diz que é esse assassino, disse o seguinte, como é que você me dispensa e não me paga? Armou uma tocaia para matar o próprio irmão. Foi, fez e aconteceu. Segundo a investigação da polícia. Os crimes, quando são dentro das famílias, pode reparar, eles são normalmente mais brutais e mais violentos, porque eles envolvem, acima de tudo, sentimento. Que loucura, né? Sete horas e nove minutos.